Dragon, o compressor portátil nunca visto até hoje. Poderá usá-lo em qualquer momento e lugar, utilizando a potência do seu veículo. O seu segredo está na potência do seu pistão, que compre o ar mais depressa e de forma mais potente para encher tudo. Com o Air Dragon, poupará tempo e dinheiro. Fácil de usar. Selecione a pressão no ecrã digital e o compressor parará uma vez alcançada a pressão indicada. Não há nada mais cómodo para encher pneus. Sem esforço para encher, usa tecnologia do futuro. Para qualquer tipo de veículos com rodas, o seu design compacto permite guardar-o no carro, ocupando muito pouco espaço. Inclui carregador para o carro, tubo flexível, dois acessórios e luz incorporada. Leve para a sua casa o melhor compressor portátil. Ligue já e consiga o seu Air Dragon pelo incrível preço que aparece no seu ecrã. O compressor dos mecânicos profissionais. Ligue já! E aí Obrigado.